Olá, começa agora mais uma edição do Minuto Líder, uma parceria da TV Unimap com o site Líder Esportes. Após a conquista de três medalhas no Alberto de Lignano Sabiador, na Itália, Danieri Howe e Jennifer Parinos, atletas da equipe Piracicabana, Fran, TT, Café, Morro Grande e Celan, viajaram com a seleção brasileira paralímpica para a Espanha. No país ibérico, mais três medalhas foram garantidas no Alberto Costa Brava, disputado no último fim de semana em Girona, na Cataluña. O destaque foi Daniele Howe, campeã do torneio individual da classe 9. Na decisão, ela superou a japonesa Megumi Ishikawa por 3x7 a 0. Jennifer Parinos ficou com a medalha de prata no torneio individual. A melhor apresentação da atleta foi contra a indiana Baby Sahana Ravi, também pelo placar de 3x0. A equipe Piracicabana de Boxe do Centro Esportivo MR segue colecionando vitórias na Copa Lisbo Boxe 2019. Na segunda rodada da competição, realizada no último sábado, dia 23, em Sorocaba, no interior de São Paulo, o grupo comandado pelo técnico Marco Cibero e pelo auxiliar Gustavo Sandoval saiu do ringue com mais três resultados positivos. Destaque para o lutador Ramon Bataghello, que nocateou o Verdi Destini, atleta do Clube Atlético Campinas Ponte Preta, e avançou para a final da categoria 91 quilos. Além dele, a Aline Claudino está classificada para a decisão, que será no dia 13 de abril. Há oito anos longe do octógono, o Piracicabana Felipe Vidal prepara-se para voltar ao MMA neste sábado, dia 30, quando enfrenta Yuri Messias pelo card preliminar do SFT10. Considerado os principais eventos da modalidade no Brasil, o SFT10 será realizado no ginásio do Clube Atlético Juventus, no bairro da Moco, em São Paulo. As lutas serão transmitidas pelo canal SFT Brasil no YouTube e o card principal terá transmissão pela Rede Bandeirantes. Eu sou Reinaldo Diniz e este foi o Minuto Líder.